Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, eu me chamo José Amaro da Fonseca Pessoal, o vídeo de hoje que eu vou estar trazendo para vocês aqui tem nada a ver com os vídeos que eu costumo partilhar Sobre o assunto de plantações e essas coisas assim Tem a ver com esse pé de ameixa, como vocês podem ver aqui, olha Vou estar mostrando para vocês, deu da altura que ele começou a dar flor até agora na altura da colheita Eu fiz em três etapas, três tipos de vídeo Vou estar mostrando tudo para vocês aí Não vou estender muito o vídeo, vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo de três ou quatro minutos só Só para vocês darem uma olhada, para vocês verem como Deus é perfeito em tudo que ele faz Forte abraço a todos, bora para o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui Pessoal, olha para vocês verem que coisa mais linda, para vocês verem como é que Deus é perfeito Olha, não tem mais aonde colocar flor Vocês podem ver que aqui ela não tem folha, só tem mesmo flor Na altura que eu fiz esse vídeo foi no final do inverno, já estava em iniciar a primavera E como eu falei com vocês, eu fiz por três etapas Fiz esse vídeo, como vocês podem ver, ela carregadinha de flor E o vídeo que se segue aqui é já meiado da primavera Olha, aqui ela já fez a limpeza totalmente, já tem frutos e tudo Já tem folhas, olha, está carregadinha Esse ano não foi um ano muito bom para alguns dos meus plantios Por exemplo, quiabo, não estou tendo grande resultado com a plantação de quiabo Já o giló, graças a Deus, está a correr bem, já está bonito mesmo Machiste também E para o pé de ameixa, foi muito bom esse ano, como vocês podem ver Olha para esse pé de ameixa como é que está lindo, carregado Ele não parte os galhos porque eu tenho uma escora no meio dele para segurar os galhos Porque senão ele partia É muito peso, tem muita fruta Os galhos não tem suporte para aguentar esse peso todo Olha, aqui já está no final da primavera Já está na altura de colher ele Já está pronto para o consumo Olha para isso Não pode deixar ficar muito porque elas agora já começam a cair todas Apodrecem cá Os pássaros já estão atacando bastante Mas tem muitos pássaros também Pode ajudar a consumir um pouco Porque senão elas vão começar a estragar Começam a cair Como deu muito, muito mesmo, elas começam a cair Estragam-se todas Olha para vocês Deus é perfeito mesmo, é o que eu costumo dizer Nós agricultores dependemos do tempo para as plantações E esse ano para os pés de ameixa, graças a Deus, foi um ano muito bom mesmo Um ano com bastante resultado Como vocês podem ver lá atrás, o pé de nespero não teve grande resultado não Só mesmo esse ano foi mais ameixa Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gosta desse tipo de conteúdo Dê uma olhadinha nos outros vídeos que temos aí Temos vários outros vídeos sobre plantações Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Que Deus continue iluminando a vida de cada um de vocês E aí O que é isso?